A partir de agora, programa Alô Comunidade, o dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, a notícia de interesse de nossas comunidades que não sai na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária, Abraço e Sociedade Cultural Pós Nova República. Diz a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. Neste momento, a Fábio Moza, que ainda se encontra no estaleiro, a José Mário, Lindolfo, Nidinha, Bil, todos do bairro das indústrias. Meu companheiro Dalmo, o que temos para hoje? Boa tarde, Marcos Veloso, boa tarde, ouvintes da Tabajara AM, estamos iniciando mais uma edição do Alô Comunidade. Hoje é sábado, dia 4, não é isso? Dia 4 de maio, 5 de maio, dia 5, dia 5 hoje. 5 de maio. É isso mesmo. De 2012, o Alô Comunidade, edição 46, é essa, Marcos? É, 46. Estamos tocando aí o programa mais uma vez ao vivo, destacando hoje no nosso programa algumas entrevistas. Já está no estúdio conosco a professora Maria da Conceição Castro Cordeiro, ela que é lá do Instituto Federal de Educação Tecnológica Antiga Escola Técnica. Daqui a pouco vai bater um papo conosco. E dando continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito da cidade de João Pessoa, teremos hoje entrevista ao vivo também com Renan Palmeira, ele que é pré-candidato pelo Partido do Socialismo, o PSOL. Daqui a pouco, então, essas e outras matérias e também música paraibana popular de qualidade aqui no seu Alô Comunidade. Beleza, agora são duas horas mais quatro minutos, o Alô Comunidade de hoje ao vivo aqui pela rádio Tabajara AM. Nós vamos iniciar, então, logo, um bate-papo aqui com a professora Maria da Conceição Castro, Castro Cordeiro, né, professora? Boa tarde. A senhora que faz parte da comissão permanente de pessoal docente lá do Instituto Federal de Educação. Uma boa tarde. Boa tarde, Dalmo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvinte. Professora, como é que está essa polêmica, essa questão aí de alguns direitos, né, dos professores e também de funcionários lá do Instituto, que parece que não estão tendo reconhecido alguns direitos seus, algumas titulações, alguma coisa nesse sentido. O que é que a senhora pode comentar sobre isso? Com certeza, Dalmo. Nós estamos numa batalha muito grande no IFPB, porque nós fomos dessa comissão, né, nós fomos instituídos pelo MEC e trabalhamos em conformidade com a reitoria, com certeza, só que alguns direitos nossos, não só meus, né, mas de alguns colegas, como eu faço parte dessa comissão, nós estamos lutando. Nós estamos lutando por algumas questões no IFPB com relação aos professores, de retribuição por titulação, de retribuição por funcionalidade, você faz um curso, o IFPB, existe que você tenha mestrado e doutorado e na hora de você receber o salário, você não é respeitado nesses termos, né. Então, sendo, inclusive, o Consulpa fez, nós fizemos uma consulta ao Consulpa, que é o conselho do Instituto, o Consulpa deu esse direito, no primeiro momento o reitor, que é quem dirige o Consulpa, aceitou, depois ele criou um mecanismo e voltou atrás. E a gente está nessa luta aí, o sindicato, inclusive, inclusive, o sindicato está nos ajudando, mas eu estou aqui principalmente pela questão do Mercosul, né, que nós do IFPB somos quase 40 professores e funcionários que estamos fazendo mestrado e doutorado no Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai, e simplesmente, quando nós chegamos com o título, a escola não quer reconhecer. De acordo com eles, por um problema da CAPES e do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, e da própria Constituição, que eles disseram nos dar direitos. Só que é o seguinte, nós estamos em cima do decreto presidencial 5.518, de 23 de agosto de 2005, referendado pelo decreto legislativo nº 800 de 2003, e que nos desse direito, né, então nós só queremos ser respeitados. Aí ele disse que a gente tem que revalidar. Com certeza nós vamos revalidar. Só que esse processo nas universidades brasileiras tem mais de 23 mil brasileiros fazendo pós-graduação no exterior. Nas universidades é pouco número de pessoal para fazer essa revalidação, demora muito. Então nós queremos só no momento que seja reconhecido o título, que é um direito por lei que nós temos. Conceição, na sua opinião, a senhora acha que há uma discriminação com esses países? Porque há um acordo bilateral, né, entre o Brasil e essas universidades aqui do Mercosul. Qual é a sua avaliação dessa tomada de decisão? Com certeza, Adalmo. Eu, inclusive, acredito que aquela história pessoal de dizer que tudo que vem do Paraguai é falsificado, mas com certeza, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que as universidades do Paraguai são bem mais antigas do que o Brasil. Como no Brasil, nós também temos universidades sem qualificação no Paraguai, mas temos também muitas universidades com qualificação. Todos os nossos professores são doutores com PHD no exterior, nos Estados Unidos, fora. Inclusive, a gente tem, acho que é um preconceito, porque nós temos professores no Instituto que fizeram na Europa e estão recebendo sem necessidade de revalidar. E nós não estamos recebendo. Agora, por causa desse saúde todo, com essa questão, eu estou sabendo que uma colega que fez na Europa, inclusive na Espanha, ele a chamou e disse que vai retirar o direito dela, né, e que ela fosse à justiça. Claro que ela vai à justiça porque é um direito, né, e as pessoas que têm da justiça têm ganho em todas as instâncias. Sim, como é que os professores afetados por essa decisão estão reagindo? Estão entrando na justiça? Qual tem sido o papel do sindicato aí, da categoria, na defesa de vocês? Ah, o sindicato está totalmente engajado nessa batalha, junto conosco, né? Eu faço parte de uma comissão que foi tirada pela própria reitoria para a gente fazer uma pesquisa nas universidades do Brasil, para poder a gente, porque as universidades, elas têm que ser, ter nota 4 a 5, né? E para poder fazer essa revalidação, a gente tem que ter o mesmo nível, o mesmo mestrado e doutorado no mesmo nível, certo? Igual ao do Brasil. A gente já fez esse levantamento, eu faço parte dessa comissão, além de fazer parte da CPPD, também faço parte desta outra comissão, né? Estou em jornais, vindo a jornais, vindo aqui na rádio com vocês agora, né? E a gente está nessa batalha aí, tentando conseguir. Ok, estamos conversando com a professora Maria da Conceição Castro, do Instituto Federal de Educação Tecnológica Antiga Escola Técnica, sobre essa problemática do reconhecimento da titulação dos mestrandos e doutorandos lá, professores da Escola Técnica. Inclusive, professora, está marcada uma paralisação lá para a próxima segunda-feira, é isso? Com certeza. Vamos ter uma reunião do CONSUP, que é o Conselho Superior do Instituto, né? Que é o órgão máximo, digamos assim, do Instituto. E os conselheiros vão se reunir, os novos conselheiros, que houve eleição recentemente, tomaram a posse e vão se reunir. E uma das nossas reivindicações é essa. E também uma reivindicação que quem entrou após 2008, está sem ter a progressão funcional por titulação. Tem a RT, mas é outra coisa, né? Na verdade, o professor teria que entrar, quem é mestre e doutor, na letra D3, 1, e o pessoal está entrando na D1, 1. Para você ver, Dalma, olha só, Marcos. Eles estão tendo uma perda, quem é geralmente mestre, está tendo uma perda de 500 reais. E quem é doutor, na faixa de mil reais. É uma perda muito grande. Para dizer para vocês, nós temos professores no Instituto que estão entrando com doutorado, com mestrado, T20, que está recebendo menos do que o piso nacional. Para você ver o tamanho do absurdo. Quer dizer, um doutor recebendo menos do que o piso nacional da educação. Isso é um absurdo. Porque quando se fala em Instituto, em professor federal, acha-se que é professor que ganha muito, que é rico, tem-se aquela impressão, né? Mas isso não é verdade, não é realidade. Isso não é nossa realidade. Mas, professora, também isso está caracterizando uma quebra da isonomia, né? Já que alguns têm, outros não têm. Isso é uma quebra da isonomia salarial aí dos professores da escola técnica. Como é que vocês pretendem sensibilizar a comunidade estudantil, principalmente, para essa luta de vocês lá? Ontem nós tivemos uma reunião com os estudantes, né? Saiu uma nota deles, inclusive, nos apoiando nesses movimentos. Com certeza, Dalmo, se a escola não voltar atrás, vamos entrar em greve novamente. Porque o que tinha sido acordado na antiga greve do ano passado, de setembro, de agosto a setembro, de outubro, simplesmente não foi, não foi. Nada que tinha sido acertado, depois o reitor voltou atrás, né? Quer dizer, é uma situação muito difícil. Hoje você vê professores renunciando, deixar de ser professor, indo para iniciativa privada ou para empresas, ou abrindo sua própria empresa, porque está trabalhando e simplesmente não está recebendo o que lhe é devido. É um absurdo. Você sabe que nesse país a educação não é valorizada. Você sabe que nesse país quase ninguém quer se formar mais para ser professor. Então, nós temos professores de alto gabarito, mestres e doutores, e que simplesmente estão abandonando o Instituto, porque não estão vendo seus direitos serem contemplados. Ok, agora são 14 horas mais 11 minutos. Professora Conceição, uma outra questão relacionada a essa problemática, lá na escola técnica, no Instituto Federal, né? Em relação à quebra da isonomia aí do salarial, a diferença de salário entre os que têm os seus diplomas reconhecidos e os que não têm o reconhecimento. Do ponto de vista das disciplinas, das áreas, quais são as áreas mais afetadas por essa discriminação, vamos dizer assim? Todas, Dão. Todas as áreas. Todos os professores que entraram depois de 2008 estão nessa situação. Todos os professores, tanto aqui como os outros oito institutos, quer dizer, nove institutos com Guarabira, que é o mais recente, né? Todos estão na mesma situação. A demanda está grande, as pessoas no interior, principalmente, que geralmente faz um concurso, né? E sai, às vezes, da capital de Campina Grande para ir para a Princesa Isabel, para outros institutos, e a situação está muito difícil. A desmotivação está tremenda. Está uma revolta geral. E o alunado, inclusive, está tomando consciência. Na última greve, o aluno foi contra nós, mas agora estão vendo que a situação está tão difícil que eles realmente estão nos apoiando. Ok. A gente conversou, então, com Maria da Conceição Castro, ela que é da Comissão Permanente de Pessoal Docente do Instituto Federal de Educação, antiga escola técnica. E a gente queria agradecer, professora, sua presença aqui no programa, deixar aberto o programa nos próximos sábados para a gente estar acompanhando essa discussão lá na escola técnica, e deixar o microfone aberto para as suas considerações aí no que for necessário. Ok, Dão. Ok, Dão. Então, inclusive, eu esqueci de dizer para vocês que a gente está, inclusive, aguardando o diploma, que você sabe quando a gente termina um curso, demora seis meses ou mais para sair o diploma. Estamos aguardando o diploma, inclusive, para entrar na justiça, que até agora quem entrou na justiça tem ganho nessa demanda, né? Mas isso é uma situação que nos desmotiva muito para o ambiente de trabalho, né? Eu aconselharia o senhor reitor, que, inclusive, desse os direitos dos trabalhadores, que isso é muito importante para a motivação, para você trabalhar melhor, para você ter mais ânimo, para você ir com garra realmente para fazer aquilo que é devido, porque não é correto você trabalhar e você simplesmente não ter o seu direito. Gostaria de me despedir dos ouvintes, né? Agradecendo a vocês dois aqui, a Rádio Tabajara, pela oportunidade. Obrigada. Ok, nós que agradecemos. Agora são duas horas mais quatorze minutos. Marcos, você tem mais notícias aí? É, as primeiras notícias do programa de hoje. Rádios Comunitárias se mobilizam para grande ação no Ceará. Lutar pela valorização, qualificação e reconhecimento da comunicação comunitária. Com esse objetivo, será realizado o dia do fortalecimento da comunicação comunitária em 18 de maio, data posterior ao Dia Mundial das Telecomunicações. Uma manifestação será realizada às 10h30 nas galerias da Assembleia lá de Fortaleza, né? Do Ceará. Reivindicando a criação do Fundo da Sustentabilidade da Comunicação Comunitária no Ceará. Este projeto prevê a destinação de pelo menos 30% das verbas publicitárias do Governo do Estado para os veículos comunitários. Precisamos reverter as dificuldades da sustentabilidade destes veículos com um financiamento público para que possamos priorizar o exercício do seu papel social, afirma Ismar Capistrano, coordenador executivo da Abraço Ceará. O que é que você tem por aí, Dalmo? Beleza, pessoal do Ceará se mobilizando. Daqui a pouco a gente tem uma notinha também sobre a mobilização da Abraço no Rio Grande do Norte. Agora são 14 horas mais 15 minutos. Luciano Júnior, hoje está no painel de controles. Luciano, vamos tocar a primeira faixa da música paraibana popular de qualidade. É a faixa número 4. Uma música aí, um coco, na verdade, do pessoal de Gurugi. O coco do Novo Quilombo. Uma gravação que eu fiz ao vivo numa apresentação que eles fizeram no mês passado ali no Centro Histórico, aqui na cidade de João Pessoa. Vamos dar uma pausa para a música paraibana popular de qualidade. Solta aí, Luciano. A Cidade do Novo Quilombo. 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 A BCCC lá lá, a mulher deu uma estrada, lá, lá, lá. A BCCC lá lá, a mulher deu uma estrada, lá, 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 lá. A BCCC lá lá, a mulher deu uma estrada, lá, lá. A BCCC lá lá, a mulher deu uma estrada, lá, lá. Lá em casa tem um gato, eu só pego a rola do ar. A BCCC lá lá, a mulher deu uma estrada, lá, lá. A BCCC lá lá, a mulher deu uma estrada, lá. A BCCC lá lá, a mulher deu uma estrada, lá. A BCCC lá lá, a mulher deu uma estrada, lá. A BCCC lá lá, a mulher deu uma estrada, lá. A BCCC lá lá, a mulher deu uma estrada, lá. A BCCC lá lá, a mulher deu uma estrada, lá. A BCCC lá lá, a mulher deu uma estrada, lá. A BCCC lá lá, lá. A BCCC lá lá, a mulher deu uma estrada, lá. A BCCC lá lá, lá. Essa iniciativa que tem atraído muita gente ali pra Praça Rio Branco. E, em seguida, também tem shows ali no Beco da Cachaçaria Filipéia. É bom. O bicho tá pegando ali. Ótimo. Por conta do meu amigo Carlos, um abraço pra Carlos, jornalista também do jornal A União. É, e quem deve estar nesse momento lá na Cachaçaria, ali próximo ali do pessoal, é Luiz Carlos Cândido, que é do Espaço Cultural, um dos diretores do Espaço Cultural. Beleza, agora é o seguinte, olha. Liberdade de Expressão terá campanha nacional. Desafios da Liberdade da Expressão, esse é o tema do evento que ocorreu no dia de ontem em São Paulo, no auditório do Sindicato dos Engenheiros, promovido pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC. Entre os palestrantes, a presença do jornalista Rodrigo Viana, da TV Record, e do coordenador-geral da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária, abraço, o José Soter. O objetivo da atividade foi envolver um conjunto amplo de entidades e lideranças nacionais para construir coletivamente uma campanha em defesa da liberdade de expressão e por um novo marco regulatório para a comunicação do Brasil. No período da manhã, palestrantes e plateia discutiram algumas estratégias. Para Renato Meirelles, sócio-diretor do Instituto de Pesquisas Data Popular, é preciso avaliar o novo perfil de consumo das classes sociais no Brasil. Segundo ele, o consumo empodera, garante Meirelles. Ele afirmou também que o segmento da população negra, por exemplo, movimentou no ano passado cerca de 670 milhões em consumo no Brasil. O outro palestrante, o jornalista Rodrigo Viana, disse que a imprensa ainda é vista pela opinião pública como uma instituição confiável e que os jornalistas devem ser considerados aliados importantes numa campanha em defesa da liberdade de expressão. Já estamos às 14h26min e aqui em nossos estúdios, o candidato a candidato à prefeitura pelo PSOL, Renan Palmeira. Boa tarde, Renan. Boa tarde, boa tarde, Dalmo, boa tarde, Marcos. Vamos colocar que eu sou pré-candidato, todos somos pré-candidatos até as convenções de junho e colocar que sou pré-candidato do Partido Socialismo e Liberdade. Estamos no processo de diálogo, de construção do nosso programa, construção da concepção de cidade que nós temos, da concepção política ideológica e partidária que nós temos e estamos no processo de construção dessa pré-candidatura que tem demonstrado no seu caminhar, tem demonstrado no seu diálogo a possibilidade de ser um diferencial no cenário político da Paraíba, de João Pessoa, já que vivenciamos tantas pré-candidaturas, tantos processos eleitorais pautados pelas oligarquias, pelo poder econômico, pelo poder das elites e esse processo que nós estamos seguindo e organizando é um processo diferenciado, é uma pré-candidatura que emana da militância política, que emana da ideologia, dos princípios ideológicos, da luta por uma sociedade melhor. Então quero saudar todos e todas que estão nos ouvindo e agradecer pelo espaço aqui no Olá Comunidade. Renan, a gente quer agradecer já de imediato a sua presença, a do companheiro que está lhe assessorando também, como é teu nome? Degmar, que está aqui conosco. Renan, a primeira pergunta que a gente está acostumando a fazer aqui com os pré-candidatos, na semana passada inaugurou essa série a Estela Isabel Bezerra, é a seguinte, qual é a comunidade que você mais se identifica, Renan, aqui em João Pessoa, se você é filho da capital, se você veio de outra cidade, mas quais são as comunidades que você tem uma relação afetiva maior aqui em João Pessoa? Olha, eu nasci da alma no Cristo, que nasci, na verdade, minha infância foi no Cristo Redentor, ali entre Cristo, Rangel, sou vizinho do Oliveira de Panela, que é um repentista paraibano, então eu tenho uma relação muito próxima naquela região com que eu convivi na minha infância, com Oliveira de Panela, com os visitados, com aqueles que os visitavam, das rodas que ele fazia na casa dele, então desde pequeno eu tive esse contato muito forte com Cristo Redentor. Posteriormente, hoje eu moro no Castelo Branco, que é o bairro que eu estou residindo, que tem uma cultura mais universitária, tem muitos estudantes da universidade, mas frequento vários bairros da cidade de João Pessoa. Eu tenho uma relação com o Rangel, com a rádio comunitária do Rangel, tenho uma relação com o Valentina, tenho algumas relações com alguns bairros de João Pessoa. Lógico, são 60 e poucos bairros, mas eu mantenho sim um ritmo de circular João Pessoa e manter essas relações com os bairros. Agora o Cristo Redentor é o bairro do meu coração, porque foi o bairro que eu passei a minha infância até a minha adolescência, até os 18 anos, e era onde eu tinha uma relação maior com as atividades de bairro, com as festas na rua, com passear, com conversar. Então o Cristo Redentor é um bairro que marcou mais minha relação com a comunidade. Beleza. Renan, me diz uma coisa. Vocês no pessoal já têm uma discussão dentro do programa que vocês vão apresentar. Tem alguma proposta específica para lidar com a comunidade, questões de comunicação comunitária, saúde comunitária? Como é que está essa discussão de entender as comunidades? Porque a gente vê uma cidade tão grande como João Pessoa e a gente não percebe as diversidades que existem em cada comunidade. Como é que vocês estão pensando as políticas públicas nas comunidades? Não, é verdade, Dalmo. A gente tem a compreensão muito clara e politicamente temos uma visão de cidade, que é uma visão na busca da democratização da cidade. Nós temos uma cidade hoje que é centralizada, tanto politicamente, quanto socialmente, quanto economicamente e algumas áreas da grande João Pessoa. E aí você observa que as comunidades, os bairros de João Pessoa, eles estão distantes, tanto de áreas de convivência, áreas de lazer, eles estão distantes de áreas econômicas, do acesso ao emprego, do acesso à moradia, eles estão distantes, de serviços públicos fundamentais. Você observa que você tem a supervalorização de algumas áreas centrais, em busca de uma especulação econômica, em busca de uma centralização do poderio econômico, e você tem os bairros nas suas dificuldades, nos seus abandonos, no fazer e no ter acesso a essas políticas públicas. Nós compreendemos que é necessário um processo de descentralização de algumas alternativas e de algumas questões que existem hoje na cidade de João Pessoa. A exemplo, nós temos hoje a concentração de atividades, tanto culturais, mas quanto atividades sociais, no centro de João Pessoa. E aí é necessário criar nos espaços das comunidades, nos espaços de bairros, alternativas de áreas de socialização. Alternativa que passa por rádio comunitária, que passa por criação de teatro, que passa por criação de cinema, de sala de cinemas no bairro, mas que passa por uma perspectiva de entender que as comunidades, os bairros, elas têm que ser um espaço de socialização e também a socialização das atividades econômicas. Hoje nós temos no centro de João Pessoa diversos serviços públicos, bancos, médicos, você tem uma série de serviços oferecidos no centro, mas nos bairros, a maioria dos bairros da cidade de João Pessoa, você não tem um banco, você não tem um supermercado de grande porte, você não tem delegacias, né? Então é necessário criar um programa, gerir um programa que passe pela descentralização das atividades econômicas e sociais e culturais de algumas áreas de João Pessoa. Agora, por que isso não acontece? Isso não acontece porque existem interesses econômicos de uma pequena elite econômica de permanecer a centralização econômica no centro ou em algumas áreas mais valorizadas. Renan, como seria uma administração do PSOL, assim, na parte, tanto das comunidades, de uma forma geral, como você já explicou alguma coisa, como também na parte cultural, como vocês pensam em conceber, já que você adiantou que iria espalhar essas atividades, como é que vocês fariam isso? Olha, primeiro, quando me perguntam sobre uma administração do PSOL, eu coloco primeiro que é uma outra concepção, tanto de cidade, como outra concepção também de gerir a máquina pública. Nós observamos que as atuais administrações e as máquinas, né, as forças políticas que se centram, tradicionais, para administrar, elas vão dar os cargos políticos, elas vão gerir as máquinas através de indicações políticas, né? Uma administração do PSOL, ela trabalha muito com a concepção técnica, lógico que política, mas uma concepção técnica, de indicar representantes de órgãos através do seu perfil, através da sua história e não indicações meramente políticas. Nós colocamos alguns pontos importantes para compreender a cidade e compreender o seu perfil cultural e político, né? Primeiro, está claro para a gente que é necessário uma descentralização do espaço de produção cultural e as suas representações na cidade de uma pessoa. É necessário levar para as comunidades, ou não só levar para as comunidades, porque as comunidades produzem, sim, suas manifestações culturais, têm os seus grupos, têm a sua dinâmica. Mas é necessário levar essa estrutura que nós temos, que tanto é concentrada na praia quanto no centro, para um calendário mais fixo, um calendário mais dinâmico nas comunidades. É necessário encarar também a valorização do artista da terra. Nós temos vários eventos na cidade de João Pessoa, nesses últimos anos, quando nós pagamos cachês de 200 mil reais, de 300 mil reais para nomes nacionais, que vêm para a cidade de João Pessoa, mas para os artistas regionais nós pagamos um cachê minguado, e quanto pagamos, né? Tem momentos que até o pagamento do artista regional, ele não tem. Ele não acontece. Não acontece. Então é necessário um processo de valorização. Está correto, sim, você pensar a produção cultural através de editais. É necessário, sim, você ter uma política de editais. Agora, a grande crítica que se tem na política de editais, né, é pautado no pouco recurso que é destinado através dos órgãos de cultura no estado da Paraíba. E quando você tem capitais hoje nacionais que têm um orçamento amplo, né, amplo para a produção de cultura, nós temos um orçamento ainda muito minguado, um orçamento muito fechado. Então é necessário, sim, você produzir um orçamento necessário, você produzir, editar e sim, que você possibilite as organizações sociais, que você possibilite as rádios comunitárias, os movimentos, nas suas diversas formas, participar, mas é necessário também você ter um recurso necessário e um recurso amplo. Um outro ponto que eu queria frisar, só mais para concluir essa primeira explanação, é colocar aqui um dos problemas que nós observamos, e aí eu, enquanto militante de uma organização social, enquanto militante do MEL, né, historicamente militante do MEL, eu observo que nós temos em João Pessoa uma diversidade de movimentos sociais muito ricos, nós temos movimentos sociais aqui com repercussão nacional, nós temos aqui organizações que, já que o poder público não faz o seu papel, já que o poder público, ele falha nas suas intervenções sociais, nós temos organizações sociais, organizações de bairros, que fazem o seu papel, que assumem a função de melhorar a realidade social, mas tem uma dificuldade muito grande de se manter, tem uma dificuldade muito grande do próprio espaço físico. Nós temos na cidade de João Pessoa diversos prédios, diversas estruturas de casarões que são municipais, que estão em vários momentos fechados, que nós podemos disponibilizar através de parceria, para as organizações sociais de forma independente, de forma autônoma, conviver nesses espaços. Eu falo isso por uma experiência de militante, as principais parceiros da sociedade civis, hoje não tem nenhum espaço físico para fazer as suas atividades na cidade de João Pessoa. Ok, agora são 14 horas 37 minutos, nós estamos entrevistando ao vivo o pré-candidato a prefeito de João Pessoa, do PSOL, Renan Palmeira. Renan, mais um pouco sobre essa questão da comunicação. Esse programa aqui tem um viés de estar discutindo a questão da democratização da comunicação. E eu queria que você falasse um pouco da sua proposta nessa área, como no município de João Pessoa, você pode dinamizar, você pode ampliar uma democratização do uso dos meios de comunicação. E eu também queria que você falasse um pouco quais serão as suas estratégias de comunicação. A gente sabe que você já usa a internet e redes sociais muito bem, mas quais são as outras estratégias de comunicação, comunicação comunitária e outras modalidades que você pretende usar durante a campanha para convencer o eleitorado de João Pessoa a votar na sua candidatura. Então, um pouco sobre essa questão, inclusive da interface entre cultura e comunicação no seu programa de governo. É verdade, Dalmo. Eu sou twitteiro. Além de ser twitteiro, eu utilizo muito o Facebook. Eu acredito. E aí é um perfil que existe hoje, de forma muito clara, que existe hoje uma juventude, que é uma juventude política, uma juventude ideológica, que tem optado muito mais pelo espaço da internet, pelo espaço das mídias sociais, do que as informações que vêm da nossa grande mídia, que são informações mastigadas e tendenciosas. Então, nós temos sim uma mídia nacional e uma mídia regional que parece ser feio dos políticos, que aí passa as informações como lhe convém, passa as informações de forma tendenciosa e tem uma ideologia fechada de algum grupo dominante. É necessário sim você regulamentar, eu sou um defensor da liberdade de expressão, mas uma liberdade de expressão que tenha alguns princípios políticos e ideológicos. Não dá para você ter uma liberdade de expressão quando você chega em um determinado meio de comunicação. Aquele meio de comunicação não tem liberdade de expressão. Ele tem uma liberdade econômica de quem compra a informação, de quem está ali por trás. Então, o pessoal defende nacionalmente sim a liberdade de expressão, mas na concepção que o modelo que nós temos hoje não é um modelo de liberdade de expressão. É um modelo de influência do capital econômico, do capital financeiro e das oligarquias e do poderio econômico. Nesse sentido, o pessoal compreende como um dos pontos do nosso programa a necessidade de um processo de qualificação dos comunicadores do estado da Paraíba e da cidade de uma pessoa. Nós temos vários comunicadores, tantos autônomos como comunicadores que trabalham nos grandes meios de comunicações que necessitam de qualificação. Então, é necessário você produzir qualificações, é necessário você investir na necessidade de qualificações. Agora, também é necessário que o poder público, a gestão, construa um processo que vá além do que é essa grande mídia oficial. É necessário compreender que você tem nos bairros uma expressão viva, que é uma expressão da democracia brasileira, que é a rádio comunitária, que aí ela tem uma importância política social no bairro, com a identidade do bairro, com a problemática da comunidade. E você sabe que aqui só tem uma, né? Aqui de uma pessoa, né? É, só tem uma, mas tem algumas tentativas de algumas comunidades na busca de construção de rádio comunitária. Você tem vários radialistas que produzem um trabalho muito ligado à comunidade, que busca construir, até na mídia oficial, esse reflexo do que é a comunidade e suas problemáticas. Então, nesse sentido, é necessário, sim, que o governo democratize até o próprio recurso que ele gasta com comunicação. Nós temos, sim, um alto índice de gasto financeiro do município e do estado com a mídia, mas é uma mídia oficial, para construir novelinha na televisão, para construir semináriozinho na televisão, com personagens, tudo muito bonitinho. Mas falta um investimento, de fato, na comunidade. E aí, a comunidade de João Pessoa, nós observamos que tem vários modelos, tem várias bandas comunitárias. Mangabeira, que é um dos bairros que eu ensino. Você vê diversas bandas que se organizam em Mangabeira, né? Que ensaiam na Praça do Coqueral, né? Você vê vários grupos que lá residem. Então, há uma diversidade cultural muito grande nas comunidades de João Pessoa, que não é bem aproveitada, não é bem aproveitada. Nós continuamos ainda batendo na estratégia da mídia oficial e dos grupos oficiais da valorização do artista que vem de fora, e não do artista regional. Ok. Fala um pouco, então, das suas estratégias de comunicação para a campanha. Olha, nós compreendemos que o Pessoa, ele é um partido, e o seu programa é um programa diferenciado dos grupos econômicos que estão aí. Todos são partidos grandes, partidos poderosos, partidos que têm a seu serviço, tanto o esquema de jornalistas, como o esquema de TV, como o esquema de jornal. Nós iremos produzir campanha de forma diferenciada. E aí, colocando que nós iremos circular a cidade, investindo no corpo a corpo, investindo no diálogo com as comunidades, com os bairros, contaremos, sim, com apoios de jornalistas, que são jornalistas honestos, jornalistas que trabalham e que fazem sua profissão de forma autônoma, sem pender, sem se direcionar a um candidato ou a outro, mas tratam todos de forma igualitária. Iremos utilizar, sim, o espaço dos meios, das redes sociais. É um espaço que tem suas problemáticas, porque a internet ainda não é acessível para toda a sociedade, mas existe um segmento da sociedade, que é um segmento principalmente de jovens, principalmente de universitários, de estudantes que hoje ainda têm acesso à internet, e aí que produzem um novo perfil de mídia diferenciado dessa mídia conservadora. Então iremos investir, sim, nos meios sociais, na internet e nas redes sociais. Mas compreendendo que é necessário também se pensar nas próximas eleições em um outro modelo de eleição. O modelo de eleição vigente no Brasil é um modelo que vem beneficiando a elite, os poderosos e os politiqueiros, a politicália da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Beleza, agora são 14 horas e 44 minutos, nós vamos dar uma pequena pausa, e eu tenho uma sonora que foi feita há uns 15 dias, Renan, com a vinda do deputado federal, o nosso... Jean Williams. Jean Williams, isso mesmo, que fez aquele lançamento da campanha do casamento igualitário lá no Sebo Cultural. Eu vou pedir então para o Luciano soltar essa sonora e depois a gente comenta um pouco mais sobre isso. O microfone na mão do povo. Para mim foi significativo a escolha de João Pessoa para ter o segundo lugar para lançar a campanha do casamento. Eu não esperava, sinceramente, que viesse tanta gente para o evento, eu esperava bem menos pessoas. Bom, eu vou contar uma história para vocês. É uma história, mas poderia ter a história de muitos, e em especial poderia ter também a história daquela travesti que morreu aqui na Paraíba, saqueada diante das câmeras de segurança, né? Que é a história de Alexandre Ivo, que é um garoto, um pré-adolescente de 14 anos, que morava em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio de Janeiro, que depois que achou a partida da Copa do Mundo, saiu da casa dos amigos e foi emboscado por um grupo de homens, por três homens, ele foi emboscado, levado para um lixão, foi estancado até a morte, teve o rosto dele esfarcelado com uma pedra, ou seja, e a perícia provou que enquanto esfarcelava o rosto dele com uma pedra, ele estava vivo, ou seja, não esfarcelaram com ele de amor, ele estava vivo, portanto a agonia dele foi maior ainda. E não bastasse esfarcelar o rosto dele, pegaram a própria camiseta desse garoto de 14 anos e empocou ele com a própria camiseta e deixaram ele no lixão. Hoje, ao mesmo tempo, esse garoto, a Angélica Ivo, passasse o movimento das mães pela igualdade, um conjunto de mães homossexuais que decidiram se unir para dar um basta nessa opressão, para se colocar politicamente contra essa opressão. Só que essa expressão letal da homofobia que resultou no massacre de uma criança, porque a gente pode chamar Alexandre de criança, 14 anos, ainda é criança, segundo a definição da Organização Mundial de Saúde. A expressão letal da homofobia contra uma criança é só, como eu disse, a expressão letal. Ela é antecipada por uma ordem que justifica esse tipo de violência. Essa ordem, dessa ordem que justifica esse tipo de violência, faz parte da exclusão dos homossexuais do Estado Democrático de Direito. Ou seja, o assassinato, o espancamento, o xingamento, é só um detalhe de uma exclusão e uma discriminação que acontece antes no plano jurídico, no plano do direito. Nós, homossexuais, temos quase 70 direitos negados a nós. Embora paguemos impostos, embora sejamos considerados cidadãos no que diz respeito aos deveres, nós não temos todos os direitos. E quando um parceiro expressivo da população não tem acesso a todos os direitos, a gente não pode dizer que vivemos num Estado Democrático de Direito. Então, a violência, ela se expressa de maneira letal, ela começa na infância com a injúria que todo LGBT sofre na infância, por isso que a falta de papéis de gênero, e ela se legitima através de um Estado de exclusão. Portanto, a falta do casamento civil igualitário, ela quer enfrentar esse Estado de coisas. De que maneira? Esses 70 direitos que são negados da comunidade LGBT são quase todos ligados ao direito da família. E quem institui a família é o casamento civil. Não há entidade familiar sem direito ao casamento civil. E não há proteção do Estado se não houver entidade familiar. Portanto, praticamente, a falta do casamento assegura direito a homossexuais, fortalece o Estado Democrático de Direito e fortalece a laicidade do Estado. O que quer dizer isso, laicidade do Estado? Significa que o Estado não pode agir com a paixão religiosa de nenhuma religião. O Estado tem que ser neutro, garantir a cada cidadão o direito de crer, mas estender o conjunto dos direitos a todos os cidadãos, sem que faltar o moral de nenhuma religião. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. 14 horas e 48 minutos, estamos apresentando Alô Comunidade. Antes da sequência da entrevista com o Renan, eu quero registrar aqui que ontem houve o lançamento no Sebo Cultural do livro Tempo do Saber. O autor Fábio Mozaki é também um dos âncoras deste programa. Também quero registrar que haverá hoje e amanhã na Fundação Casa de Cultura, a Companhia da Terra, o texto, o teatro O Deus da Fortuna, que tem a montagem assinada por Márcio Maciano. Ok, agora são 14 horas e 49 minutos. Nós vamos dar continuidade à entrevista com o pré-candidato do PSOL a prefeito de João Pessoa, Renan Palmeira. Renan, a gente ouviu a sonora do deputado Jean. Como é que está essa discussão no âmbito da campanha, da candidatura? E como é que você enxerga, Renan, esse quadro de homofobia, principalmente, aqui no município de João Pessoa e quais são as suas propostas específicas, pontuais, para dar uma diminuição nesse quadro aqui na nossa cidade? Olha, a homofobia, o preconceito, ele é uma realidade muito presente na região nordeste do Brasil. Você acredita que são dados do GGB, que coloca que 46% dos crimes com perfil homofóbico no Brasil é localizada na região do Nordeste. E aí a Paraíba, ela esteve no ranking em vários momentos com um nível assustador de crimes homofóbicos. Teve, ano passado, 21 assassinatos de seres humanos que foram assassinatos e inicialmente tinham características homofóbicas. Você tem esse ano já nove assassinatos de vidas que tem, que no perfil dos crimes está muito claro um perfil homofóbico, né? E você teve esses índices que colocaram a Paraíba no passado no segundo lugar nacional e em um certo momento em primeiro lugar de estado que teve mais crimes homofóbicos da federação e terminou o ano em segundo lugar. Ô Renan, como é que está aquele caso de Patos que foi pego um serial killer, né? Isso, um serial killer que assassinou cerca de quatro, três transexuais e um homossexual e uma garota de programa, né? Um profissional do sexo. Ele está preso. As informações que eu tive foi que ele continua preso e vai ser julgado nesse ano. O julgamento ainda não está marcado, mas ele está preso através da comissão da OAB da diversidade sexual do direito homofetivo. Nós temos alguns advogados que estão acompanhando o caso de forma mais clara. Agora, o que é necessário para acabar a homofobia na cidade de João Pessoa, na Paraíba e no Brasil? Primeiro, é necessário um processo de reeducação. A nossa sociedade, ela tem que se reeducar, né? É necessário nos reeducarmos. E aí, nos reeducarmos em vários sentidos. Contra o machismo, contra a homofobia, contra o racismo, contra os preconceitos. É necessário um processo de reeducação que ele parte dos meios de comunicação, né? Porque os meios de comunicação, enquanto você tem jornalistas éticos, honestos, que fazem um processo de reeducação da sociedade, você tem raios sensacionalistas, você tem um segmento social ainda. A própria mídia homofóbica, né? A própria mídia. Você vê aí, dizem que a mídia é o espelho da sociedade, mas eu acho também que tem muito de mau caratismo de profissionais aí que tiram onda com a questão sexual das pessoas. a mesma questão de raça e outras questões que a gente vê uma discriminação por esses comunicadores, né? É, você tem, em João Pessoa, especialmente, você tem programas que são programas extremamente sensacionalistas e tendenciosos. Você tem jornalistas que eu já escutei que o movimento está colhendo material que manda, que fala mal de homossexual, fala mal de lei Maria da Penha, sabe? Chama a lei de Maria da Penha de lei do seu que lá, sabe? Que fala mal de homossexual, que fala mal de negro. Nós temos uma mídia ainda que é um, que precisa de uma qualificação, que precisa de um processo de reeducação, que precisa até o Estado compreender se vale a pena você em algum momento financiar ou não, né? Alguns meios de comunicação que destratam a, 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 seres humanos que convivem nessa cidade. Então, a mídia, ele tem um papel importante no processo de reeducação. Agora, é necessário também compreender que a educação também tem um, 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 um processo importante, né? O, o educador, o professor, ele tem uma, uma, uma possibilidade concreta de dar reeducando também o aluno para construir uma sociedade sem homofobia, sem machismo e sem racismo. E aí é necessário que o Estado cumpra com o seu papel e aí é mais pautado para a compreensão de uma política de segurança do Estado da Paraíba que construa uma rede de proteção adequada para proteger a cidadania LGBT e a comunidade LGBT. É necessário uma política pública efetiva. Nós temos hoje iniciativas muito isoladas. Nós temos uma delegacia especializada em crimes contra a homofobia que só funciona em João Pessoa de forma muito limitada e nós temos um interior da Paraíba sem nenhuma rede de proteção, sem nenhuma assistência contra a homofobia e contra o homofóbico. Você que é professor de História da Rede Estadual, Renan, como é que você vê essas e outras questões dentro da escola aqui em João Pessoa? Olha, na verdade, nós temos professores valiosos, eu falo que ser professor no Brasil é um grande desafio porque é uma profissão que não é valorizada como deveria ser e é uma profissão que é muito estressante. Então, o professor, em muitos momentos, ele não tem nem condições nem estrutura para se qualificar. Em muitos momentos, ele tem uma sobrecarga de trabalhar de manhã, de tarde e de noite também, porque você leva trabalho para casa que você não tem nem tempo de se qualificar. Infelizmente, a educação, ela tem sido muito grata, as políticas de educação com o educador brasileiro. E aí, eu tenho experiências tanto positivas quanto negativas do espaço da sala de aula. Você tem educadores que são educadores que têm suas limitações de tempo, de horário, mas que se comprometem no processo da educação a construir uma sala que respeita as individualidades, que respeita as identidades ali presentes, que respeita o sujeito, o aluno, mas você também tem educadores que estão distantes, que estão distantes dessa compreensão até por uma falta de tempo para se qualificar e de oportunidades para o processo de qualificação. Então, é necessário compreender que a educação, que a escola, até quando você se discute a importância da escola na comunidade, a importância da escola no bairro, ela tem uma característica de ser uma transformadora da realidade do bairro, a partir da escola você pode modificar uma realidade social do bairro, agora você também compreende que se o bairro está ruim, a escola também vai sofrer reflexo desse bairro, dessa comunidade, agora a escola ela é um espaço vanguardista, ela é um espaço que se o poder público de quebra de paradigma, lógico, se o poder público compreender a importância da escola na comunidade, eu acredito que o investimento em educação, investimento e qualificação, investimento na própria estrutura da escola, ele seria fundamental para uma transformação das realidades sociais nos bairros e nas comunidades de uma pessoa. Beleza, agora são duas horas e cinquenta e seis minutos, nós estamos caminhando aqui para o finalzinho do programa, professor Renan, eu queria que você apontasse três pontos principais do seu programa para a gente finalizar, se desse um recado final para os nossos ouvintes e já agradecendo a sua presença e numa outra oportunidade estaremos à disposição para as tuas propostas para essa discussão. Eu também quero convidar, antes de apresentar os três pontos, a população de João Pessoa, os militantes da área cultural, os militantes honestos, a Atalice Somando está a construir o nosso programa, nós estamos com algumas reuniões marcadas de construção do programa e aí já lhe chamar a gente está organizando uma reunião no Sebo Cultural com o Heriberto para apreensar uma proposta cultural para a cidade de João Pessoa e você está convidado a participar. E aí eu vou apresentar alguns pontos que estariam mais voltados à compreensão da discussão que nós fizemos, da discussão tanto da comunidade, da discussão tanto da importância da produção cultural e do respeito ao artista regional. Primeiro eu coloco que é necessário observar a importância de João Pessoa ter uma sala de cinema, né, João Pessoa não tem uma sala de cinema, nós temos, me parece que nesse momento estão querendo inaugurar uma sala de cinema, mas é num bairro de João Pessoa, agora todas as salas de cinema são em shoppings da cidade, e aí você, diferente da minha infância que eu ia para o centro, assistia os filmes no centro e aí tinha os filmes nacionais, nós temos hoje um público que tem acesso ao cinema, mas é um público só da classe média para cima, você hoje tem uma população que não tem mais acesso ao cinema porque é caro e para o cinema e é distante ao cinema, então é necessário compreender uma política de implementação de sala de cinema na cidade de João Pessoa, é necessário fortalecer, né, como ponto principal da discussão de cultura, fortalecer os espaços sociais de socialização de cultura, de produção de cultura nos bairros de João Pessoa, é necessário você criar espaços de teatro, criar bibliotecas, bibliotecas, acesso à internet, nos espaços, nos espaços das comunidades, né, nós não temos hoje, isso tão claro nos bairros de João Pessoa, você teve investimentos em praça, mas que ficaram na praça, na perspectiva da produção cultural, não se espalhou pelas ruas, não se espalhou pelas casas, pelas escolas, não se espalhou pela dinâmica da comunidade e aí é necessário um processo também de investimento e de qualificação das organizações sociais, nas organizações culturais, é necessário dar condições de fato para que as nossas organizações sociais, que as nossas organizações culturais funcionem de forma autônoma, independente, mas que o Estado também possa qualificar e dar estrutura para que elas funcionem. Ok, são 14 horas e 59 minutos, eu quero agradecer a presença do Renan Palmeira aqui no Alô Comunidade de hoje, estamos chegando ao finalzinho do programa, quero agradecer a companhia e o apoio de Fabiana Veloso, de Júlia Veloso, que também está nos apoiando aqui no estúdio, a produção sonora do nosso amigo Luciano Júnior e Marcos Veloso, vamos encerrando mais essa etapa aqui do Alô Comunidade, agradecendo a audiência de todos e convidando todos para o próximo sábado a partir das 14 horas aqui nesse mesmo canal. Quero mandar um abraço já no apagado das luzes para o professor Marcos Dias e também para Serginho Dias, o irmão de Marcos. Eu queria só passar também um abraço a Marcos Dias, um grande companheiro militante lá do bairro Valentina, Figueiredo e é pré-candidato a vereador na cidade de João Pessoa e que tem um histórico de defesa da comunidade, de defesa dos princípios da democracia, da democracia da informação e também para concluir colocando que a Fabiana é uma graça e é uma grande profissional aqui do programa Alô Alô Comunidade. A todos vocês muito obrigado e até sábado se Deus quiser. CYI seiscentos e oitenta e nove mil cento e dez Kilohertz Rádio Tabajara AM João Pessoa Paraíba Rádio Tabajara Rádio Tabajara